Olá meus queridos tripulantes, tudo bom com vocês? O meu nome é André Borges e está começando mais um vídeo do canal Era dos Piratas E não estamos mais em modo de praia, agora nós estamos em modo cidade Porque eu tô em São Paulo, né, como eu havia falado pra vocês, eu me mudei pra São Paulo E acabou minhas férias Acabou minhas férias Acabou minhas férias, mas em compensação tem capítulo, vamos de um bíster Esse vídeo eu vou fazer uma coisa que eu acho que eu nunca fiz em nenhum vídeo aqui do canal Era dos Piratas Eu vou gravar um vídeo comendo sucrilhas Porque, hum, porque o sucrilhas é uma delícia, né, velho Vamos só começar com o vídeo sobre o capítulo 737 737 Se você já sabe, se você quiser ler o capítulo antes de ver o meu vídeo ou quiser ir acompanhando junto comigo O link está aqui embaixo na descrição Ai, que da hora, velho Olha, quem falou isso? Foi o Matheus Falou assim que talvez ele tenha a pedra da fusão Eu li em algum comentário falando que talvez ele tenha a pedra da fusão Muito legal, fruta da pedra Ele se funde com as pedras Puta, que foda isso, mano Como é que os caras vão... Mano, mano Ixi, ishi, 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 Nomi Ixi, ishi, ishi É a fruta do pica, não Ixi, mano Esse cara comeu a fruta da pedra Ixi É, mas se deu bem Vai lutar lá no meio do mar Pra você ver o que acontece com você Um navio Ao menos que o seu navio seja de pedra O que eu não aconselho você a navegar no navio de pedra Que ele pode meio que afundar Você vai se ferrar no navio de pedra, mano Você tem que ficar esperto aí no navio de pedra, rapaz Bom, o começo desse capítulo já começa Onde o último capítulo terminou E nesse capítulo a gente descobre, né A fruta dele Que é a fruta da pedra A ishi, 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 no mi Ixi A ishi, ishi, no mi Que ele pode se fundir com as pedras Que é uma fruta muito foda Muito apelona E ele deu sorte, né, cara Porque assim como Eu vi esse cara e lembrei Do crocodile Lá em Alabasta Porque o crocodile lá em Alabasta Deu sorte Porque a fruta dele Era uma fruta da areia E ele estava num deserto, né Então ele estava em vantagem E se assemelha ao Pika, né? Porque como ele tá num castelo feito de pedra, ele tem vantagem. Porque qualquer coisa que ele toca é feito de pedra, ele pode se fundir, ele pode controlar. O que é muito foda e deixa ele muito mais difícil de ser derrotado. O Zoro, será que o Zoro vai conseguir cortar aquela pedra? Porque a gente viu que ele consegue mais ou menos cortar pedra, cortar aço e tal. Mas será que ele consegue, ele vai conseguir cortar? E o Rufi, será que o Guilherme Pistol de Elephant Gun, né? Com um hacke de armamento, será que ele consegue derrotar? Adoro o Jesus Burgers. Jesus Burgers! Que lance é esse de capitães colossais? E como assim o Jesus Burgers é um capitão colossal? Parece mesmo, né? Bem colossal, o tamanho dele dá uma cotovelo, o cara vai longe, puta que pariu. Ah, agora eu vi. Eu vi um pessoal falando de uma cicatriz que o Sabu tinha no rosto, no olho. E eu não tinha percebido essa cicatriz, eu olhei bem e tal, eu dei um zoom. Eu achei que era só uma questão de desenho mesmo, não achei que era uma cicatriz. Mas agora mostrou bem aqui nessa parte que era uma cicatriz mesmo, cara. É uma cicatriz bem da hora, aparentemente. Rebeca malandrona, mano. Ficou atrás da barreira do Bartolomeu. Ah, tá certa ela, né? Ela é esperta? Olha o olho do Bartolomeu. Adoro esse cara. Depois disso a gente passou lá pro Coliseu Corrida e o ataque do Jesus Burgers, cara. Muito foda aquele ataque do Jesus Burgers que usa ondas sonoras. E isso me lembrou também um carinha lá, um personagem de Naruto, que tem um ataque mais ou menos assim. Que ele tem umas coisas que parece aquele negócio, aquela armadura do Jesus Burgers no braço dele. E ele ataca com ondas sonoras também. E o ataque dele é muito foda, né, cara? Porque fez até tremer o Coliseu inteiro. Ele mexeu nas ondas sonoras, não só da frente dele, mas em volta dele também. Muita loucura esse poder dele, né? Como é que ele consegue fazer isso, que também é outro mistério. E aí uma coisa que eu fiquei bem pensativo aqui, que me surpreendeu bastante nesse capítulo, foi quando o narrador do torneio falou dos 10 Capitães Colossais. Que eu deduzo que esses 10 Capitães Colossais sejam os tripulantes do Barba Negra. E que agora eles estão sendo chamados de Capitães Colossais, tanto por causa da força, quanto o perigo que eles representam pra sociedade, quanto também por causa da tripulação do Barba Negra, né? Eles fazem parte da tripulação do Barba Negra, que é um pirata muito perigoso. Então eu deduzo que depois de um tempo, né, nesse time skip, eles passaram a ser chamados de Capitães Colossais. Porém, eu fiquei bem pensativo aqui nesse lance de 10 Capitães Colossais. Porque o narrador do Coliseu falou assim, o pirata Barba Negra é apoiado pelos 10 Capitães Colossais. E aí eu fui no Google e contei os tripulantes do Barba Negra. E contando o Barba Negra, são 10 tripulantes, ao todo na tripulação. Mas o narrador falou que o Barba Negra é apoiado pelos 10 Capitães. E tirando o Barba Negra, que é o Capitão, sobram 9 tripulantes. O que me fez pensar que talvez nesse time skip, o Barba Negra conseguiu recrutar mais um, pelo menos, né? Mais um tripulante que seria muito foda, muito forte, o suficiente pra ser chamado de Capitão Colossal. E eu fiquei pensando aqui num personagem que a gente já conhece muito, que é o Aokiji, ou o Kuzan, né? Que é o nome dele, depois que ele saiu da marinha. Na verdade, sempre foi o nome dele, né? Ele só mudou, enfim. Porque eu lembrei, né, que o Jesus Burgers e o Barba Negra estavam conversando pelo Dendem Muxim sobre o Aokiji, né? Falando, não sei o que, que talvez não seja confiável, enfim, não sei. E aí eu fiquei pensando que será mesmo que o Aokiji entrou pro bando do Barba Negra e agora tá fazendo parte do bando? E aí ele é considerado um dos 10 Capitões Colossais? Bom, continuando com a luta, a gente viu que depois um dos peixes lutadores, e é o peixe lutador que tava com a Comanumi nas costas, partiu pra cima da Rebeca. E ela conseguiu desviar dele, tentou cortar a corrente pra já roubar a Comanumi pra ela, mas ela não conseguiu. E nessa o Sabo já vai lá, agarra o peixe, monta em cima daquele peixe, e nisso também o diamante tenta atacar ele com uma espada. E o Sabo, com aquele bastão de ferro dele, que eu deduzo que esteja, que ele colocou o haki do armamento naquele bastão, porque ele conseguiu quebrar a espada do diamante, né? Um bastão de ferro normalmente não quebraria, mas se tivesse com o haki do armamento, talvez quebraria sim. E aí logo em seguida o Jesus Burger já se prepara pra atacar, com aquele ataque de som dele, de ondas sonoras dele, o Sabo e o diamante, que estavam lá na frente dele. E a Rebeca, enquanto isso, muito malandrona, se esconde atrás do Bartolomeu, porque o Bartolomeu já tava com os dedinhos cruzados, pra fazer aquela barreira muito louca. E aí a Rebeca vai lá, muito esperta, e ela se esconde atrás da barreira também. Ho, 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 ho! Ho, haki na pata da sua mão! Na pata da sua mão, tá errado isso, né? Mas ele tem o haki ali, mano, que coisa louca! É, Jesus Burgers! Parou de sorrir! Mano, acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo o Jesus Burgers não sorrindo. Mas enfim, o Jesus Burgers tava lá, se prepara pra dar aquele golpe muito foda, muito poderoso dele, e o Sabo faz um ataque que me lembrou muito dos ataques do Natsu, né? É, é, garras do dragão, mas enfim, não tem nada a ver com o Natsu, e ele fez um bagulho meio assim com a mão dele, ficou parecendo uma garra de dragão mesmo, e aí ele atacou, e aquele, e o contra-ataque do Sabo contra a armadura do Jesus Burgers conseguiu quebrar a armadura do Jesus Burgers. Mano, o Sabo quebrou a armadura do Jesus, é pecado isso, hein, Sabo? É pecado, é quebrar a armadura do Jesus, mano, é pecado, é pro inferno, hein, você não fica esperto, não. E o contra-ataque do Sabo a gente viu também que tava com o haki do armamento, por isso que conseguiu quebrar o coisa, a armadura do Jesus Burgers. Muito foda isso, o Sabo tá muito forte, eu tô gostando muito disso. É, o Ferro Velho é onde tava o Rei Riku, e tinha aqueles brinquedos quebrados e tal, lembrei agora. Pô, da hora isso, cara, é tipo um bueiro, bueiro interligado, né? Bom, passando pro Porto Comercial, a gente vê que o Usolende e a galera já estavam lá, né, chegando perto da Torre dos Oficiais, e o Léo explica o que que são aqueles tentáculos que tem e que ficam saindo da Torre dos Oficiais, né? Ele falou assim que aqueles tentáculos estão espalhados por toda a Dress Roça, e quando um brinquedo quebra, ou os humanos, né, que depois da luta, eles são mandados pro Ferro Velho, os brinquedos também são mandados pro Ferro Velho, eles são jogados por um desses buracos que eles vão caindo pelos tentáculos e eles vão parar lá no Ferro Velho, que a gente já viu que o Ferro Velho tinha vários brinquedos e vários competidores dos blocos também lá, e de lá eles passam pra Torre dos Oficiais, são transformados em brinquedos e partem pro Porto pra começar a trabalhar. Olha, mano, o Cavendish já foi mandado pra enfermaria, caiu no Ferro Velho, já tá lá pra ser transformado em brinquedo pela Sugar. Qual será a repercussão se o Cavendish se tornar um brinquedo? Porque, tipo, várias pessoas conhecem ele também como Hakuba, né? Meio nojento esse Trebo, né, velho? Eu falava que ele tinha o Comandumim do Mel, será que ele tem o Comandumim do Catarro? Ai, que nojento esse cara, velho! Você é sujo, se mate! Gostei dessa garotinha! Beta, beta, grudento... Grudento? Ele tem a fruta do grudento? Mas que fruta mais sem graça? Bom, a tradução que eu peguei aqui tá fruta... Beta, beta significa grudento. Então a fruta grudenta... Tipo, é da hora a ideia e tal, mas o poder dela deve ser uma bosta. Eu acho, né? Não sei, vamos ver aí, né? Transformou em brinquedo. Nossa, é um toque mesmo, mano. Encostou, virou brinquedo. Será que se ela tocar ela mesma, ela se transforma em brinquedo? Acho que não, né? Não, como é que ela ia... Né? É, é... Ah, brinquedo! Ah, que pena! Partindo pra torre dos oficiais, a gente vê que o Cavendish, ele tava lá preso no negócio grudento, que provavelmente faz parte do poder do Trebo. Que eu não gostei muito do poder do Trebo, vou ser sincero. E aí a gente viu que o Cavendish também foi transformado em brinquedo. E a gente viu uma transformação muito rápida. A Comanomi da Sugar é muito rápida. Ela só tocou no joelho. O Cavendish não tinha nem terminado de falar a frase dele. Ele já tinha sido transformado em brinquedo. É muito rápido. E os efeitos também são muito rápidos. Depois que o Cavendish foi transformado em brinquedo, o Trebo nem lembrava mais quem que ele era. Ele viu aquele brinquedo e ele nem sabia que era o Cavendish mais. Então os efeitos e a velocidade da fruta, da Sugar, é muito grande. É muito rápida essa fruta. E um detalhe bem interessante que eu percebi aqui, que foram as regras, né? As regras que os brinquedos têm que seguir, né? Que não machucar humanos, obedecer a família do Quixote e tudo mais. Essas regras, eu percebi aqui que foi a primeira coisa que o Cavendish, em modo brinquedo, ouviu, né? Que a Sugar falou pra ele. Assim que ele já foi transformado, a Sugar já falou essas regras pra ele. Isso me fez pensar que talvez os brinquedos sigam as regras, a primeira regra, a primeira coisa que é falado pra eles. E um detalhe bem interessante também, se você perceber no quadro da Sugar, onde ela falou as regras do Cavendish, Tem uns desenhos, né? Umas ondas que parecem ondas psíquicas em volta dela, no fundo, assim. Então talvez tenha relação com a fruta dela, porque ela transforma em brinquedo e aí ela já fala a regra. Logo depois que ele transformado em brinquedo, ela já fala a regra e aí o cara já segue essa regra pra sempre. Ah, o peixinho aqui, o Hack. Não sei. O peixinho, o homem e peixe aqui que tava lá no torneio, ele é o amigo da koala, né? Era ele que tava conversando com a koala, que legal. E depois disso o Cavendish já sai lá da torre dos oficiais, em forma de brinquedo, já sai pra começar a trabalhar. E nisso também a gente já vê alguns outros concorrentes dos outros blocos, que também foram transformados em brinquedos e também estavam lá já trabalhando, carregando caixa pra lá e pra cá. Nossa, mano, os caras já chegaram lá perto do Trégua e da Sugar? Chegaram! Olha que sobe, filha da puta, mano. Olha que sacanagem. O cara, ele vira pro Léo e fala assim, vai lá, Léo, eu te apoio, cara, fica aqui na retaguarda, você consegue, vai lá. Mas na verdade ele tava pensando, se a coisa ficar feia, eu saio correndo daqui. Olha que filha da puta, mano. E partindo pra parte final do capítulo, a gente volta lá pro Porto Comercial, pra onde tava o Solente e o resto do pessoal. E a gente viu que eles finalmente encontraram o Trégua e a Sugar. E a gente já viu também que os anões tem um plano que eu achei um plano muito bom, né, aquele lance da pimentinha, né, aquela pimenta hiper, master blaster, mega, super, plus, advanced, forte, né, aquela porreta de pimenta que eles transformaram numa uva, né, fizeram um formato de uva, pra colocar no cesto da Sugar. E conforme ela vai comendo as uvas, ela come essa pimenta super foda do caralho e aí ela desmaia. Mas será que vai dar certo isso, cara? Será que ela vai, ela não vai perceber? Será que o Léo vai conseguir colocar no cesto dela sem ela perceber ou sem o Trégua perceber? E aí o capítulo termina com o Léo se preparando lá pra correr, sair correndo, que a gente sabe que os anõezinhos são muito rápidos, pra correr e colocar a pimenta do cacete lá no cestinho da Sugar e pra fazer ela desmaiar. E como o Léo disse, né, se ele conseguir fazer isso, né, eu vou até ler a frase dele porque foi muito legal, se ele conseguir fazer isso e a Sugar comer a pimenta e ela conseguir desmaiar, todos os brinquedos vão voltar a ser humanos, todas as memórias perdidas vão ser recuperadas, todo o mal será revelado e o pirata do Flamingo vai mostrar quem ele realmente é. Muito foda essa frase final, eu achei sensacional, com certeza se o plano deles der certo, o que eu acredito que vai dar certo, muita coisa vai acontecer, vai ser um pandemônio muito grande, não vai ser uma coisinha aqui, uma coisinha ali, vai ser coisas espalhadas por todo o mundo de One Piece. O próximo capítulo, se esse plano der certo, vai ser uma loucura muito grande em todos os aspectos e puta que pariu, vai ser muito foda. E pra finalizar, antes de me despedir de vocês, gostaria que vocês prestassem atenção na penúltima página, no canto inferior esquerdo, porque lá, no meio da multidão, está o nosso querido Pandaman. Finalmente ele apareceu de novo, né, fazia tempo que a gente não viu o Pandaman, então eu, pelo menos, faz um tempinho que eu não vi o Pandaman. Bom, escritos tripulantes, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e como sempre, muito obrigado pela presença de vocês em mais um vídeo meu. Ih, o que tá escrito aqui? One Piece vai estar em posse. Semana que vem, como a gente viu, não vai ter capítulo, então talvez eu poste um outro vídeo aí, um vídeo de teoria, um vídeo de perguntas, eu não tenho certeza ainda, mas, é, fiquem tranquilos que semana que vem, quinta-feira que vem, eu vou postar alguma coisa pra vocês. Um beijo nos sucridos de vocês, que não tem mais sucridos, porque meu sucridos acabou já faz muito tempo, infelizmente, porque o que ele tá comendo, né, porque o sucridos é muito bom. Mas, enfim, um beijo nos sucridos de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau!